Um sentimento natural que acontece com razão É Deus quem escolhe quem vai se dar bem A caminhada é igual, seguindo a mesma direção Pensando juntos nós vamos além Lágrimas na vitória, sempre na derrota ou glória É luz na escuridão, somos um só coração Sempre vivo na memória, faz parte da minha história Nada vai nos separar Amizade é tudo, é se dar sem esperar Nada em troca dessa união É ter alguém para contar Na indecisão, nunca se desesperar Sempre ali pra estender a mão Maior valor não há É feito irmão É se dar sem esperar Nada em troca dessa união É ter alguém para contar Na indecisão, nunca se desesperar Sempre ali pra estender a mão Maior valor não há É feito irmão Um sentimento natural Olha, é um sucesso essa música Porque o Matias deu um show ali no sapatinho A Letícia dançando e sambando ali, ó A Letícia, a Letícia, a Alessandra não Pessimamente sambando E o Pedro ali veio também Você não sambou, Pedro? Você sabe sambar? Não, né? Não, né? Não, né? Ele ficou vermelho O Pedro O Pedro, nosso repórter Baita, o repórter gato Ele é um repórter gato da Rede Vida Hã? Pedro, você é aniversariano hoje? Não, vem cá Ah Ah, Pedro Aê, Pedro É teimosia minha vir aqui perto do estúdio Eu sei que eu venho e ele chama O Pedro Mas hoje é de netário Pera aí Pera aí Você pode ligar o telefone? Não, o microfone Vou ligar? Olha, ó Tá funcionando? Tá funcionando? Tá? Tá? Não, né? Tá Olha aí Pedro, parabéns Olha aí Tem retorno Por que ele tem retorno? Tem retorno Não, tô me ouvindo aqui Isso é bom Olha, tem retorno Ô, parabéns Obrigado, padre Eu te cruzei com você hoje Não sabia que era o seu aniversário Não sabia O padre tá desinformado, padre Nossa, que vergonha Nossa, mãe Parabéns, viu? Obrigado O Pedro, repórter aqui da Rede Vida Um bom repórter É verdade Um grande repórter Obrigado, obrigado É verdade Fico feliz Faz muito bem todas as reportagens Faz muito bem Tá sempre procurando matéria Porque o repórter é que procura matéria, na verdade Exatamente É que a gente procura, produz e faz a reportagem completa Interessante Olha aí E olha E o rapaz moço, esse, novo, não é novo? Quantos anos você tem, Pedro? Pode falar Até ontem, 18 Olha que coisa, 19 anos Agora é 19 Na verdade, às 9 e meia da noite só Que é completo, 19 anos 19 anos Já que é pra ser preciso 19 anos 19 anos Novo, né padre? Novo, tem uma capacidade fora do comum Educado Gente, um moço desse, realmente, você tem que ter como o seu genro na sua casa Educado É, claro Padre, assim você me complica Não complica É por causa da Marina, né? Ah, meu amor Obrigado E eu que agradeço, padre Obrigado O Marcelo tá aqui também? Ah, o Marcelo tá aqui também? Tá fazendo aniversário, Marcelo? Não é não, né? Só eu faço aniversário hoje, né? Obrigado Padre, eu que agradeço Deus abençoe você Obrigado Pela recepção aqui no programa Obrigado, viu? O microfone é meu O microfone da Rede Vida, né? Verdade Olha aqui, ó Gente, vai com Deus Aí o Rodolfo colocou um banquinho agora, muito bom É porque eu fico o tempo todo em pé Nossa, depois tem que usar aquele creme das oliveiras lá, né? Deixa eu só falar aqui, ó Rodolfo, olha aqui, ó É... Boa tarde Eu sou a Edna da Bahia Sua benção, padre Juarez Adoro... Adoro... Adoro e nem perco a hora da família Reza pra mim, pra minha família Pra restauração do meu casamento A Edna da Bahia Deus abençoe, viu Edna? Peça... Olha aqui, ó Quem que tá aqui? Peça a Deus a graça de um emprego urgente pra mim O Iomara e pro meu filho Caio Augusto Santa Rita de Passa 4 Meu casamento com Ricardo Borges Obrigado O Iomara de Santa Rita de Passa 4 Iomara, você tava sumida, hein? Toda vez que você tá aqui Eu li mensagem sua Boa tarde, padre Juarez Reza por mim, Adriana e por Altamir Precisamos terminar nossa casa no sertão do Piauí Pra sairmos dessa vida angustiante de Brasília Vai voltar pra Piauí, que beleza Tenho fé e creio que se for de vontade de Deus Vamos conseguir Fica com Deus Vai conseguir sim E é tão bom voltar pra casa da gente, né? Nossa, mãe, muito bom, mãe Boa tarde, padre Juarez Sua benção Padre, minha família está precisando muito de oração Pois tem poucos dias que Perdi meu pai, Luiz Braga Ribeiro Imagino o quanto tá sendo difícil pra vocês Oito meses, perdi minha mãezinha Nossa, mãe Dentro de um ano Maria Odenora de Lima Ribeiro Estamos muito tristes, padre César de Lima Ribeiro de Itaremos Caçarema, Ceará Nós vamos rezar muito por você, viu? Rezar muito por você e por sua família Pra que sejam confortados e consolados no amor de Deus aí Eu, sua mãezinha e seu pai Estão com certeza intercedendo junto a Deus por vocês, viu? Tenha certeza disso, tá bom? Olha aqui Peço orações pra Jesus Abençoa a carteira de trabalho José Wilson Pra que a graça da proposta do emprego que está esperando Seja dele mesmo Pra que nenhum mal atrapalhe ele De caçarema Nada vai atrapalhar isso Eu tenho certeza Só mais uma aqui, viu, Rodolfo? E ó O padre Juarez Peço oração pelo meu netinho Andrei Que não está muito bem de saúde hoje Peço oração pela minha nora Pelas convulsões dela Que já fez todo tipo de exame e não dá nada Às vezes é um estresse, viu, gente? Tem que lembrar Tem que tratar com muito cuidado tudo isso Vamos rezar por toda a sua família, tá bom? Rodolfo, é... Telefone, gente Gente, é verdade Olha aqui, ó É a Brenda Brenda da Silva Souza Do Guarujá, São Paulo Ô, Brenda, boa tarde Brenda Caiu, gente? Brenda Eu fiquei... Eu que demorei, né? Brenda Vai ligar de novo pra Brenda E a gente daqui a pouco vai falar A Brenda é do Guarujá Assiste todos os dias o programa Ela é da Paróquia Nossa Senhora de Fátima Aqui E sabe que a Brenda vai falar com a gente? A Brenda É... Deixa eu ler mais um pouquinho de intenção aqui Do pessoal Rodolfo Aqui, ó Aqui, ó Vamos ver aqui Gente Peraí, 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 peraí Gente, são milhões de intenções que chegam aqui Muitas intenções A gente, quando senta, tem que desabotuar a politó Não é porque está gordo, não Porque é educação mesmo, sabia? Se não cai, já vai falar Ah, também está gordo Aqui, peraí Eu Eu, Rosemary Moreto Rosemary Moreto Peço oração para o Padre Juarez Para a minha saúde, minha família E ando muito doentada O senhor é atencioso Abraço, Deus te proteja Ô, Rosemary Deus abençoe você Nós vamos rezar Para que fique logo Boa Tá, Brenda? Ô, Brenda, boa tarde Boa tarde Deus abençoe E tudo bem com você, Brenda? Tudo bem com o senhor Brenda, quantos anos você tem? Eu tenho 16 anos Ah, olha que beleza Ô, Brenda Deus abençoe É tão bonito a gente ver uma jovem como você Que reza Que agradece Que pede, né? Estou vendo aqui você A sua paróquia A nossa Hora de Fátima Aí no Guarujá, né? Isso mesmo Ah, que beleza Brenda, seja muito bem-vinda Estou muito feliz de você rezar comigo Muito feliz de você assistir ao programa Hora da Família E muito obrigado mesmo Me conta aqui, ó Você quer rezar o Terço da Misericórdia comigo? Sim, quero Quer lembrar de algumas pessoas e colocar a sua intenção, Bem? Hoje eu gostaria de colocar em oração, Padre A minha vida, a vida da minha mãe Todas as nossas crises de ansiedade Com certeza E de oração também a toda a minha família A minha filha, a meu pai, José A minha tia que está desempregada E a todos que estão assistindo o programa E a todos da Rede Vida Nós vamos rezar então A gente sabe que Deus não nos deixa sem resposta E tudo que a gente pede em oração A gente recebe com toda certeza Reza comigo então Com certeza O Terço da Misericórdia Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue A alma e a divindade De vosso diletíssimo filho, nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal Tende piedade de nós e do mundo inteiro Brenda, muito obrigado Eu fiquei muito feliz de rezar com você, viu Brenda? Eu também fiquei muito feliz, padre Deus abençoe muito você e sua família principalmente, tá bom? Amém, padre, muito obrigada Nada, bem, Deus abençoe Olha gente, a hora da família é esse momento de a gente rezar com a nossa família De a gente estar junto com a nossa família E principalmente rezar junto com você Gente, olha aqui, deixa eu lembrar aqui das pessoas que sempre estão pedindo aqui Boa tarde, padre Juarez de Castro Peço oração para minha família Que Deus me conceda o emprego Meu nome é Sheila Souza Moreira Castro Eu sou de Cotia, São Paulo Sheila, nós estamos em oração por você, viu? Tá certo? Também aqui, olha Boa tarde, padre Juarez de Castro Ah não, a mesma mensagem aqui Peço Oi padre, boa tarde Estou rezando o terço com vocês Peço que reze na minha intenção Para eu conseguir um emprego Eu creio, com certeza Vamos rezar na sua intenção E você vai conseguir esse emprego sim, viu? Aqui, outro pedido Meu nome Olha, meu nome é Maria Luíza de Catalão, Goiás Quero agradecer a Deus pelas graças e bênçãos Peço oração para minha filha, sobrinhos, afiliados, vizinhos E perseverança aos sacerdotes Aqui, deixa eu te falar uma coisa Ela me mandou aqui Que interessante A história dos IPs Ah, é grandona aqui, não dá tempo de eu ler Vou ler no intervalo aqui Deixa eu te falar uma coisa Eu gosto tanto de IP, já falei, né? Ah, que obrigado Ela mandou Achei linda É uma lenda A história dos IPs Tá bom, nós rezamos Vamos rezar hoje pela saúde do seu José Viu? Deus abençoe Nós temos certeza De que Deus vai fazer a obra E ser curado com toda certeza Tá bom? É intervalo, Rodolfo? Olha, o próximo bloco É o último bloco Você sabe que o último bloco A gente dá a bênção Para a água Então você já prepara o copo com água Já deixa aí do seu lado Que a gente vai dar a bênção Tá bom A gente vai dar a bênção Música Legenda Adriana Zanotto